Se inscrevam no canal Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos, sigam nossas redes sociais no Facebook e Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. A guerra entre facções criminosas CV Comando Vermelho vs X Guardiões do Estado GDE, na Grande Fortaleza deixou, ao menos, mais sete pessoas mortas na Grande Fortaleza nas últimas 24 horas. Nesta quarta-feira, cinco, três pessoas foram assassinadas nas ruas da capital e mais quatro em cidades da região metropolitana de Fortaleza. Entre os crimes, uma dupla execução sumária nas margens da BR-116, no bairro Pautina, na Grande Messejana. No local, a polícia se deparou com os corpos de dois homens, que foram executados sumariamente e provavelmente durante a madrugada. Eles podem ter sido sequestrados em outro lugar e levados pelos bandidos para o terreno balde ou às margens da rodovia federal, onde foram fuzilados. Os corpos, porém, somente foram encontrados já de manhã. Era por volta de 7h34, quando a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, foi informada do caso e encaminhou patrulhas da PM ao local para checar a veracidade do fato. Os dois homens mortos não foram, ainda, identificados e os corpos foram recolhidos para a sede da Coordenadoria de Medicina Legal, COMEU, da Perícia Forense do Estado, PFOS. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, já investiga o caso. Outros crimes no bairro Cristo Redentor, na zona oeste da capital, um assassinato foi registrado por volta de 2012. Um jovem foi assassinado, a tiros, na porta de sua residência. Já na região metropolitana de Fortaleza, RMF, mais um jovem foi morto na guerra entre as facções. A vítima era o funcionário de uma fábrica de tecidos e estava de férias. Rafael Kennedy Emílio da Silva, 24 anos, foi sequestrado, amarrado e morto a tiros somente por ir do casa de um amigo na comunidade Área Seca, em Maranguape. Ele era morador de uma comunidade vizinha, dominada por uma facção rival ao grupo que o sequestrou. Apesar de não pertencer a nenhum grupo criminoso, Foguinho, como era conhecido, foi morto apenas por ter ido ao bairro onde estava proibido de andar. Além do caso em Maranguape, a polícia registrou nas últimas 24 horas, assassinatos também em Calcaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante. Em Calcaia, uma mulher foi executada, com tiros na cabeça, na noite de ontem. O crime aconteceu por volta de 19h10, na Rua Taubaté, Conjunto Marechal Rondon, no distrito de Jurema. O crime aconteceu por volta de 19h10, no distrito de Jurema. C